Era uma vez o dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no ar Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer e quando quer se quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no final É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido E era uma vez